Mamonas Assassinas, a gente veio aqui fora pra mostrar pra vocês o que está acontecendo. A fissura do pessoal aqui de Guarulhos pra assistir o show. A fila é um negócio muito sério. A gente perde de vista a fila. E olha aí, olha, são todos nós dos Mamonas Assassinas. Eles são demais, né? Eles estão aqui no camarim do ginásio. E olha, é incrível, estão aqui comportadíssimos. Olhando assim esses meninos de tão perto, não dá pra acreditar que eles são tão levados. Mas é super importante essa presença deles aqui em Guarulhos. Quem fala primeiro? Quem fala primeiro? Ele? Ele? E agora? O que é que eu faço, hein? Bom, vamos começar aqui, Peludinho. Bom, peraí. Primeiro deixa eu ver se eu acerto o nome de todo mundo, hein? É o Dinho. O Dinho tá aqui. A gente tá apresentando, mas nem precisa, né? Aí deixa eu ver aqui. O Samuel é aquele ali que me disse quando eu cheguei que ele é o bonitão da banda. É verdade? É verdade que ele é o bonitão? É, né? Ninguém vai... Não, não. Bom, aquele é o Júlio do Cabelinho Colorido. O Sérgio tá aqui, o irmão do Samuel. E o Bento, né, que é o segundo ali, o Samuel, é o Japa. É o Japa. Então vamos sentar aqui. Deixa eu sentar, dá pra eu sentar. O um já pegou meu óculos aqui, né? Então tá bom, vamos lá. Gente, primeiro show em Guarulhos, depois que vocês realmente assumiram o nome Mamonas Assassinas e fazem o maior sucesso. Isso é importante pra vocês? É muito importante a gente retornar aqui, porque a gente tem um monte de duplicata pra pagar. Então a gente retornou ao lar na hora certa. A gente tem banco pra cobrir, a gente mora aqui em Guarulhos, né? Então tem um monte de coisa que a gente precisa ver. É muito bom aproveitar esse dia. Você acha que paga a conta com esse show? Tem que fazer, tipo assim, uns nove shows por semana. Aí dá. Eu preciso fazer uns 30. Guarulhos inteiro tem gente boa. Né, moçada? Bom, o importante é estar dizendo aqui, Guarulhos inteiro tem gente boa. Tem tanta gente boa que eles foram criados aqui. Vamos dar um rolezinho na Brasília pra ver se a gente ganha umas pichulas aí. Tem um monte de mulher bonita aqui em Guarulhos, a gente vai dar um rolezinho na Brasília. Ver se a gente pega uns dedé, uns piteuzinho aí pra fazer uns negócio legal. Minha Brasília amarela, está de portas abertas. Minha Brasília amarela, está de portas abertas. Gente, olha, agora que eu tô percebendo o que aconteceu. Eu tinha um teto só lá ali. Vai ter que empurrar o bicho. Vai ter que empurrar a Brasília. Olha, tinha um teto solar ali que eles improvisaram, mas... Não tem perigo. Aqui São Jorge, tem de tudo na Brasília. E eles tiveram que colocar um plástico ali com umas pedras em cima da Brasília. Não acredito. Eu não acredito. Você viu lá? Deixa eu ver aqui desse lado. Deixa eu ver. Olha, tem aqui farol de milha. Ela é toda equipadinha. Olha, tem os faróis também ali em cima. Tá um pouquinho, assim, sujinha, mas ela é muito bonitinha. Tem aqui uma ferradura. Tem lá o São Jorge. Ali eu acho que é o Santo... Acho que é Santo Antônio. Não sei que santo é aquele ali. Não tô conseguindo ver por causa da chuva. Bom, agora vamos ver essa cena histórica. Esta cena é histórica. Histórica não, é corriqueira. É corriqueira. O que seria corriqueira? Eles estão empurrando a Brasília Amarela. Gente, olha, não dá pra acreditar. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Minha Brasília Amarela As pessoas estão saindo do tiro. Gente, que loucura. Olha, esses são os mamonhas assassinos. Olha do outro lado. Olha do outro lado, afinal. Estão chamando. Vamos embora. Olha aí, olha aí a loucura. Deixa eu tentar pôr o microfone aqui fora. Deixa eu ver se eu consigo. Eles são completamente loucos. A gente não tem nem como descer. Olha o que tá acontecendo. Olha lá. Todo mundo querendo pôr as mãos. Que loucura, hein? Que loucura, hein? Que loucura. E lá vão eles. O trânsito completamente parado. Olha, é muita gente aqui. Tem uma moça tentando parar o carro lá, ó. Cuidado aí. O medo da gente é desse povo entrar na frente do carro. Olha a loucura. Nós estamos dando a volta no ginásio e a fila é interminável, interminável. Mas vamos lá, rapidinho. Rapidinho, vamos lá. Vem cá. Vamos lá, Sérgio, que eles já entraram aqui. Gente, se a Brasília quebra ali no meio do caminho... Aí desce e empurra, né? Que nem fez. Ô, gente, nunca vi uma coisa dessa. Dinho, se essa Brasília enguiça ali no meio daquela multidão. Minha filha, essa Brasília, vem ver. Vamos ver a Brasília. Vem cá. Vem cá. 2.0 quase conversível. 2.0 quase conversível. Isso é importante, hein? Conversível porque a gente cortou aqui, ó. Peraí, filmei aqui. Tchau que eu vou comer. Tchau. Vai comer, vai, vai. Eles têm que almoçar realmente. Brasileira dessa aqui não quebra nunca. Também não funciona, mas quem não quebra, não quebra. Tá bom, eles têm que papar, têm que almoçar, porque a hora do show tá chegando. Valeu, brigadão e muito sucesso pra todos vocês. É isso aí. Esses são os mamones da Sá. Conta em qualquer lugar por aí. A gente é meio que assim, tem que botar por esquina mesmo. De Brasília, né? Foi uma imagem de Sérgio Carvalho, Jurássio Lopes, Célia Serafim, aqui e agora. Eles têm até pinta de super-heróis, mas heróis mesmo, só na gozação. Tem que ser muito macho pra sair na rua vestida a cena, tem não? Tem que ser macho pra caramba, porque é muito ridículo, hein? A senhora, já tinha visto na sua vida coisa mais ridícula do que isso? Não, não vi não. Engraçadíssimo, o que eles fazem? É isso aí que eles são um grupo de rock. Rock? Os paulistas, os mamonas, as cancinas, chegaram no rio com esse jeitão de super-star e mataram os cariocas de tanto rir. Ai meu Deus, que nome estranho. Pelo menos as crianças adoram. Não? Definitivamente não é qualquer um que pode ser um amor nessa cena. Todos eles tiveram que passar pela prova dos sete. Bom humor e reverência, sem vergonhice e uma série de outras coisinhas mais. Não, 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 não. Se não dá pra concorrer ao Grêmio, com certeza dá pra disputar disco de ouro de banda mais engraçada e picante do planeta. Ai, que dói. E o aqui agora, volta daqui a pouco. Rebeldes para sempre. A nossa TVA. Senhoras e dois minutos, horário de Brasília. Vem aí Nelson Rubens, o homem que aumenta, mas não inventa. Ok, ok, o outro lado da tragédia eu vou contar pra vocês. As famílias dos mamonas assassinas, eles não aceitarão seguro obrigatório de 14 mil. Aliás, tô sabendo, inclusive o advogado representando as famílias vai exigir uma indenização sobre o faturamento do grupo. 160 milhões de reais. Aliás, falando em grana, vou contar pra vocês também o seguinte, descobri. O Dinho acumulou 500 mil reais no caderneta de poupança, dinheiro vivo. 11 imóveis, dois carros importados e uma moto. Um negócio fabuloso, hein? E a Valéria, namorada do Dinho, vai passar este final de semana em Uberaba. O motivo é o seguinte, a Valéria vai visitar o médium, Chico Xavier, porque ela pretende uma mensagem de consolo. Não é uma mensagem psicografada do Dinho pro médium. Não, que não deu tempo ainda, né? A última. Bom, o negócio é o seguinte, o local do acidente dos mamonas na Serra da Cantareira vai ganhar um santuário. É, um santuário pra quem for ao local fazer a visita. E tem mais, hein? A Sociedade Amigos da Serra da Cantareira entra também na justiça contra a Madrid Taxa Aéreo. Vai ter que pagar uma indenização pela devastação no local. Eu aumento, mas não invento. Notícia do dia, show de Jorge Bensaito. Não se rompem. Acente. Acente. De repente olhar pro lado Eu é que ninguém aí está É porque ninguém está do seu lado E por isso o enxergará E por isso o enxergaria vai ganhar um santuário pra quem for ao local. E por isso o enxergaria vai ganhar um santuário pra quem for ao local. Espelho eu No meio das pernas um troço esquisito Cabelo Cabelo Joelho Nada me faz pensar E nada me faz pensar E nada me faz pensar E nada me faz pensar Nada me faz pensar Nada me faz pensar E nada me faz pensar Acho que não tenho cérebro Tu confia em você? Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Não, não, não Vai, pessoas Eu vou te ouvir Minha, seus cabelos é da hora Seu corpo é um violão Não me sentiu sozinho Você é meu chuchuzinho Minha, seus cabelos é da hora Seu corpo é um violão Não me sentiu sozinho Impossível acreditar Aí eu falei assim, imagina Minha, seus cabelos é da hora Minha, seus cabelos é da hora Minha, sua voz é da hora Minha, sua voz é da hora Minha, sua voz é do teu cabelo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL